Atenção, começa agora o campeão de audiência no horário, Balanço Geral Marajó com Marlon Nascimento, frente a frente com o povo, agora na Marajó TV. Agora sim, já começando mais uma edição do Balanço Geral, continue interagindo com a gente, fazendo parte da programação da Marajó TV, através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Muito obrigado pela companhia aqui na Marajó TV, basta você apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp, tá bom? Minha produção enche imagens na tela, olha essa história que eu vou te trazer aqui, tá aqui já no meu telão, mas eu quero que a população de casa veja essa realidade. Enche na tela para o pessoal de casa ver uma ponte, uma ponte de uma escola aqui no município de Breves, na zona rural do nosso município. E é claro que a gente já pede atenção por parte da SEMED, diante dessa situação aqui de Breves, uma ponte de uma escola acabou caindo, é isso mesmo. Olha só essa situação, a gente já pede o apoio por parte da SEMED, diante dessa situação lamentável, investimento por parte da prefeitura, nas unidades educacionais do nosso município. A gente não pode deixar de forma alguma as nossas crianças em uma situação complicada como essa. Eu vou te trazer detalhes dessa situação. No balanço geral de hoje, lamentavelmente, as crianças sendo prejudicadas por conta dessa situação, dessa escola, aqui na zona rural do município de Breves. Daqui a pouquinho, eu te trago todos os detalhes aqui na tela da Marajó TV, para você que está acompanhando a nossa programação. Vou também trazer detalhes a respeito de um acidente que aconteceu aqui no centro da cidade de Breves. Lamentavelmente, uma vítima fatal, fatal, literalmente. Ao que tudo indica, porque a polícia está fazendo um trabalho de investigação, inclusive a pessoa que atropelou este homem, este idoso, ele está preso, porque ao que tudo indica, ele estava aí com excesso de velocidade e imprudência no trânsito. Tanto é que a justiça ainda mantém o suspeito preso por conta desse acidente que aconteceu no final de semana aqui em Breves. A polícia militar esteve no local, inclusive conduziu o motociclista para a delegacia e ele continua detido. A gente vai trazer detalhes na edição de hoje do Balanço Geral a respeito disso. E também a respeito da inauguração da PA-159, mais de 20 quilômetros de pavimentação asfáltica. Momento importante de alegria para o povo brevense, que tem a oportunidade de agora ter uma estrada, um sonho da população de ter essa pavimentação e agora essa garantia através da nova PA-159. A gente tem imagens aí, inclusive de arquivo, desde o primeiro dia de obra da PA-159 e agora podendo mostrar para você essa linda estrada que vai servir a população de Breves. E quem sabe, segundo o próprio governador anunciou, daqui a pouquinho já trago um spoiler para você, de um projeto de expansão dessa estrada, bem como outros investimentos. O evento contou aí com a presença do prefeito de Breves, deputado Andréia Charão e o deputado Lúcio Rebelo, que é o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a quem também há muito tempo vem lutando para essa pavimentação e agora o sonho sendo realizado. Daqui a pouquinho eu te trago os detalhes aqui na tela do Balanço Geral para você que nos acompanha. Desde já mandar um abraço para a nossa querida população de Melgaço, muito obrigado pela companhia, que estão nos acompanhando lá através do Canal 9. Mandar um abraço também para todos que estão acompanhando a nossa transmissão na página da Marajô TV no Facebook e também no canal do Grupo Marajô de Comunicação no YouTube. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue mandando mensagem, dando a sua dica, a sua sugestão de pauta para o nosso interativo para que a gente possa continuar fazendo o jornalismo mais interativo e participativo do arquipélago Marajoara. Bora falar de esporte? A gente tem informações a respeito do jogo do Clube do Remo no final de semana. Os detalhes você confere aqui na tela do Balanço. A partida foi dentro de casa contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro no último sábado e abriu a primeira rodada do Brasileirão da Série C. Logo no primeiro tempo, o time visitante foi mais agressivo com vários ataques à grande área. Aos 16 minutos, o Remo tentou intimidar com esta finalização de Silas, mas quem saiu na frente foi o time carioca. Aos 18 minutos, na entrada da área, MV acertou o ângulo de Marcelo Rangel, 1 a 0 para o Voltaço. Com a desvantagem, o Remo reagiu com várias jogadas na grande área. Em um desses lances, aos 38 minutos, Tales avançou pela direita e cruzou dentro da pequena área. O zagueiro tentou desviar com a cabeça, só que a bola veio de sobra para o atacante Silas. Mas olha só o que ele fez. No segundo tempo, o time azulino voltou com três mudanças e logo no primeiro minuto, o Remo deu um susto no goleiro Jean com essa bola no travessão. Aos 7 minutos, Ribamar recebeu do Silas esse passe na cara do gol, mas na hora de empurrar para o fundo da rede, foi cortado pelo zagueiro Zé Vitor. Aos 16, Silas novamente cruzou para dentro da área, mas Ribamar chegou atrasado. Aos 20 minutos, Kelvin pegou o rebote sozinho e chutou, mas o goleirão Jean espalmou para o escanteio. Depois de várias tentativas, aos 31 minutos, Jaderson pegou a sobra de um bate-rebate na entrada da pequena área e empatou um a um no Baenão para dar esperança ao torcedor azulino. E quando conseguiu o empate, o Remo pressionou bastante. Aos 35, Jean espalmou esse balaço. Na sobra, Natan tentou cruzar e no corte do zagueiro, Jaderson matou no peito e sentou o pé, mas parou de novo no Jean. E para acabar de vez com a festa azulina, aos 42 minutos, numa cobrança de escanteio, a bola tocou em pavã e foi para o fundo do gol, pegando de surpresa o goleiro Marcelo Rangel. Gol contra do Remo, 2 a 1 para o Volta Redonda. Já nos acréscimos aos 51 minutos, nessa dividida do zagueiro do Voltaço com o Ribamar, os azulinos pediram pênalti, mas o árbitro Arthur Fernandes não apitou. Fim de jogo, derrota do Remo dentro de casa. Eu acredito muito nesse elenco. Estamos melhorando, nos faltam pequenas coisas que todo mundo está na vista, todo mundo. Mas, hai que seguir acreditando. Entramos con unha intención, demostramos durante o jogo, e ese time vai levantar. Os jogadores de adentro teñen que dar esa voluntad e ese jogo, para que eles loten aquí e seamos unha força poderosa. Entón, hoxe falamos, falamos. Non vou pedir disculpas porque eso me parece unha excusa. Eu non quero pedir disculpas. reconozco error, reconocemos nuestra falta hoy, pero vamos a ir para frente. A próxima partida do Remo será no sábado que vem contra o estreante na Série C, Athletic Club, em Minas Gerais. Está aí as informações do Remo nessa primeira rodada da Série C. A gente já trazendo os detalhes para você que acompanha o Balanço Geral, para você que está ligado na nossa programação. Está bom? A gente está mostrando aí um pouquinho desse jogo, desse lance, está bom? A gente já pode cortar a produção direto para a matéria do Paissandu, porque o Paissandu jogou contra o Santos, acabou perdendo já nessa estreia da Série B. É um novo desafio, é um novo ciclo e você confere os detalhes agora. Na primeira participação da história do clube na Série B, o Santos foi meio confuso e teve dificuldades para conter os bicolores no começo da partida. Com muitos erros de passe, o Peixe não conseguiu repetir as boas atuações do Campeonato Paulista e viu o Papão atuar com desenvoltura, saindo com facilidade do meio para o ataque. Penso que primeiro a gente errou muito tecnicamente. Muitos passes que a gente não pode aceitar e com isso o adversário ficou muito no nosso campo e aí a gente errando passe longe da marcação. As equipes se organizam com a bola no pé. Então a partir do momento que você rouba e erra, vai se tornando mais difícil uma pressão e o adversário vai criando mais volume. O que vem mais na minha cabeça pensando rápido assim foi que a gente poderia ter sido melhor tecnicamente. O Paysandu até teve o controle do jogo, só não conseguiu acertar o pé quando as chances apareceram, principalmente com o Robinho e Jean Dias. Como o Santos não ameaçava e o Paysandu errava nas finalizações, o placar ficou em branco na primeira etapa. O segundo tempo foi tecnicamente melhor e os donos da casa acabaram evoluindo ao fechar os espaços até então explorados pelo adversário. O Santos foi mais agressivo e presente no ataque e saiu na frente com o Pedrinho que venceu a marcação tripla da zaga paraense para abrir a contagem. Hélio dos Anjos reconheceu a falha na retaguarda bicolor. Eu acho que o primeiro gol nós erramos nesse sentido. O primeiro gol, nossa linha baixa, o garoto veio por dentro, sabia que ia entrar por dentro, o Pedrinho é um jogador canhoto, e nós batemos no primeiro, batemos no segundo, quando o terceiro chegou, já chegou resvalando o chute dele. Não gostei daquele gol, acho que foi o gol que foi decisivo. No segundo gol do Peixe, novamente Pedrinho chutou cruzado, o Matheus Nogueira até defendeu, mas o Guilherme sozinho não teve dificuldades para empurrar para o fundo da rede do Papão. 2x0 o Santos, placar que agradou ao técnico Fábio Carilha. Ganhar sempre é importante, penso que quando tecnicamente você não está bem e não deixar o adversário jogar, e vai ter momentos que tecnicamente a gente não vai estar bem, isso faz parte. Penso que o Santos é o time a ser batido, é o time que muitas equipes talvez não vão subir, mas se ganhar do Santos vão tratar como um título, como um dia importante, e a gente tem que estar preparado muito para essa temporada, estar muito atento e saber entender o campeonato vai ser muito importante. Apesar do resultado negativo na estreia da segunda divisão, o técnico do Paysandu gostou do desempenho do time. Eu saio com a convicção de que o Paysandu vai fazer um grande campeonato. Eu acho que hoje aqui, hoje aqui nós chegamos a essa conclusão. Se nós tivéssemos aproveitado três lances no primeiro tempo dessa marcação, pressão, nós tiramos toda a condição dos dois volantes do Santos jogar, porque o time do Santos joga em cima dos dois volantes. Eu tenho um entendimento que nós fizemos sim. Nós demos mostra hoje para nós mesmos que nós vamos fazer coisa nessa Série B. Hoje o dia é de folga para o elenco bicolor. O retorno às atividades vai ser nessa terça-feira, quando o Hélio dos Anjos começa a preparação para a segunda partida, na semana que vem, na Curuzu, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela segunda rodada da Série B. A gente acompanhando todos os detalhes da Série B, a gente vai trazer mais informações dentro da nossa programação para você estar bem informado do esporte. E falar em informação, a gente tem o nosso Giro de Notícias com as principais informações da região Marajoara. É isso que você vai conferir agora. Polícia prende suspeito de abusar de meninas de 10 e 13 anos aqui na Ilha do Marajó. Polícia Militar do município de Afua prendeu um homem acusado de abusar duas menores de 10 e 13 anos. A PM conseguiu chegar até o suspeito após denúncias do Conselho Tutelar que alertou sobre o caso. Além dos abusos, ele também teria ameaçado as menores de morte. O suspeito foi encaminhado à delegacia e a polícia investiga o caso. Na manhã do último sábado, dia 20 de abril, um homem veio a óbito após acidente envolvendo uma moto aqui em breves na Ilha do Marajó. Um homem morreu no último final de semana em breves após ser atingido por uma motocicleta. A vítima, identificada como Juscelino dos Santos, não resistiu os ferimentos e veio a óbito ainda no local. O acusado de ocasionar o acidente estava em uma motocicleta e se evadiu do local após o caso. Mas a PM conseguiu localizá-lo e o deteve. O homem é preso com 10 papelotes de cocaína aqui na Ilha do Marajó. Um homem foi preso no município de Portel acusado de tráfico de drogas. Ele foi abordado pela PM em um bar. Após revista, foi encontrado 10 envelopes de cocaína. Ele recebeu voz de prisão e foi detido. Aí o nosso giro de notícias com as principais informações da região Marajoara, tá bom? Você fique ligado na nossa programação, a gente vai pra um rápido intervalo na volta. Já começa a trazer as fotos dos nossos telespectadores. Participa junto com a gente, manda aí a sua foto com a sua família, com seus amigos. Como foi o final de semana? Manda pra gente que no finalzinho do jornal a gente já traz aqui na tela do balanço. Eu vou pra um rápido intervalo e volto já já. Enquanto isso, o nosso WhatsApp tá aqui, aponte a câmera do seu celular ou salve o nosso número pra você mandar a sua mensagem durante o intervalo que a gente já vai organizando pra colocar você aqui na tela do balanço. Eu já volto. De volta com o Balanço Geral. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. O nosso WhatsApp, a produção já coloca na tela aí pra você participar junto com a gente. 992-85-2322, 992-25, ou 2322, 992-25-2322, você pode participar com a gente. 20-9-2-85-2322, 9-2-8-5-2322, venha participar aqui na tela do Balanço Geral. Basta você apontar a câmera, seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp e já participa junto com a gente. Olha só, todos os dias a gente recebe aqui no Grupo Marajó de Comunicação dezenas de mensagens, de denúncias, de pessoas solicitando pra que a gente de alguma forma seja essa voz entre a necessidade da população e o poder público. E é justamente isso que o nosso radialista Ailton Ramos foi cumprir mais uma pauta dessa vez na rua José Rodrigues da Fonseca. Veja só a denúncia a respeito desse buraco que está tirando a paz dos moradores. Nós estamos aqui no bairro da Castanheira, na rua Anésio Cardoso, ou melhor dizendo, rua José Rodrigues da Fonseca, esquina com Anésio Cardoso. Estamos mostrando aqui a realidade que se encontra esse perímetro aqui, viu? Há meses foi feito aqui um esgoto e colocaram umas nilhas ou manilhas como vocês entendam. E esse esgoto vai lá pro Igarapé Santa Cruz. Mas quebraram a rua e não consertaram. E a situação aqui está delicada. Olha, o nosso cenografista está mostrando a realidade aqui que se encontra a rua. Olha aqui, uma das ruas principais que dá acesso a um bairro Jardim Tropical, perto do Poço de Saúde, perto da igreja e perto da escola Rute Helena. Mostra aqui, José, já filmou aqui, meu irmão? Olha a realidade. Isso porque não está chovendo, viu? Não está chovendo. Olha essa cratera aqui, José, olha aqui, olha aqui. Essa é a realidade. Olha aqui. isso aqui é perigoso até uma pessoa uma pessoa cair, quebrar a perna, um idoso com a visibilidade com dificuldade e cair, quebrar a perna ou alguém de moto se acidentar ou alguém para tentar defender esse buraco colidir com outro veículo. E a situação é essa. Vamos aqui, José, estamos aqui com o cidadão que tem a sua venda aqui, bate o açaí e vende aqui. Amigão, a situação aqui é delicada da rua, não é isso? Isso, é uma situação muito delicada, né? Inclusive, já houve acidente aqui na frente e foi feito um trabalho de esgoto, mas parece que um trabalho descartável, né? Em vários lugares a rua está quebrada e o tráfico aqui na rua está muito difícil, principalmente quando chove que fica intrafegável essa área aqui porque há o risco de cair em um buraco e acaba atrapalhando o trabalho, né? O desenvolvimento do trabalho que a gente faz aqui. Isso. Vocês que trabalham com venda, quando chove vira uma lagoa e o povo tem acesso de comprar de vocês aqui. Isso. Tem dificuldade, né? Tem dificuldade, fica difícil o acesso e fora a situação de acidente, né? Quando chove fica o buraco coberto e as pessoas não conseguem ver e acaba causando várias... Já aconteceu de pessoas caírem com moto ali? Já aconteceu mais de uma vez de eles ter acidente com moto aqui nesse buraco. E é uma das ruas principais, né? É uma das principais ruas da cidade, de comércio, uma rua que ela atravessa a cidade, né? Dá acesso a outro bairro. Dá acesso a outro bairro. Inclusive, a rua que dava acesso à beira lá, ela foi... Está interditada pela ponte que estão fazendo, né? Que não terminou ainda. Então, o acesso que seria lá é tudo por aqui agora. E está nessa condição. Nessa situação. A situação é essa, filhão, viu? É o povo, é o povo falando como o poder emana do povo com a imagem de Josias França, Ailton Ramos para o Grupo Marajó de Comunicação. Muito obrigado, Ailton, pelas informações. Olha só, gente, a situação deste buraco na rua José Rodrigues da Fonseca. Já peço aí o apoio por parte da Secretaria Municipal de Obras do município de Breves para que a gente possa, de alguma forma, desobstruir e liberar isso aí e com certeza tapar esse buraco porque está ocasionando transtorno, está gerando prejuízos para os moradores e a gente sempre aqui atendendo o clamor da população. Coloca o nosso WhatsApp aqui se você tem qualquer solicitação, tem alguma denúncia, quer participar junto com a gente aqui do Balanço Geral, aqui a gente tem a liberdade de interceder, de defender os interesses da comunidade e o nosso número está aqui no rodapé do seu televisor. Você pode mandar a mensagem para a gente através do número 992852322. 992852322. você também pode apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp, já participa aqui da programação da Marajó TV. Muito obrigado pela audiência, para você que está me acompanhando através das redes sociais, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, você pode deixar o seu comentário aí nas plataformas digitais e interagir junto com a gente dentro da programação da Marajó TV. Olha só, no final de semana aconteceu a primeira noite Retro Gospel lá na Talismã. O evento foi um sucesso, graças a Deus, muita gente participando e adorando ao senhor. Estive conversando mais cedo com o Léo Gama, o promoter que organizou essa programação especial, você vai ter os detalhes agora. Agora a gente vai falar da primeira noite Retro Gospel que aconteceu aqui em breve lá na Talismã, que o meu lado, Léo Gama, vai falar a respeito dessa programação, não é isso, Léo? Como foi esse grande evento lá? Então, foi bênção, bênção, eu estou muito feliz pelas pessoas que foram, sabe Marlon? Agradecer a você, a Thaísa, o Lute, a todos da TV, da rádio, que me trataram muito, muito, muito bem. Meu agradecimento do fundo do meu coração, que Deus possa abençoar. E falando do evento, foi top, né? Estava num lugar lindo, maravilhoso, equipamento top, tudo muito bonito. e eu quero agradecer as pessoas, agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram com o alimento não perecível. A todos os pastores que estiveram presente lá, os que não tiveram, mas mandaram, o povo, a igreja aí, eu tenho que agradecer. E eu não posso deixar de não agradecer alguns pastores que realmente tomaram a frente junto comigo. O meu pastor da minha igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Haroldo Monteverde. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe o senhor grandemente, tá? Agradecer ao pastor Charles da Nova Israel, tá? Muito, muito, muito obrigado. Banda Osanas, muito obrigado a todos vocês, tá? Todas as bandas que estavam presentes lá, muito obrigado. Que Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Olha só, e esse foi o primeiro evento, em breve vai ter mais programação evangélica também. Aproveitar, agradecer a gestão aí da Casa de Show Talismã pelo espaço. E é claro que aguarde as próximas programações também. Sem dúvida nenhuma, o Léo vai estar trazendo já nos próximos dias algumas novidades para você que acompanha a nossa programação. Obrigado, Léo, pela parceria de sempre, a gente destacando aí uma programação especial lá na Talismã. Agradecer aí a nossa amiga a Thaísa Ribello sempre apoiando esses eventos, também toda a coordenação lá da Talismã e o Grupo Bom Jesus pelo apoio de sempre nessas programações também. Deputado Lute Ribello. Seguindo aqui o Balanço Geral, mandar um abraço aqui para todos que estão me acompanhando. Bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, continuem mandando mensagem e é claro, fazendo parte da programação da Marajor TV através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Bora seguir, trazer informação para você agora a respeito da prisão de um homem suspeito de ameaçar uma pessoa. Olha só os detalhes, a Ágada Valente vai trazer mais detalhes. A polícia prendeu em Porté um homem de 31 anos acusado de ameaçar um outro homem com uma arma branca. Segundo o Coronel Márcio Abude, a polícia militar foi até o local após ouvir uma ocorrência de uma suposta ameaça com uma faca. A vítima é um rapaz de 26 anos que teria relatado que sofreu ameaças do homem. Segundo ele, o suspeito teria corrido atrás dele com a faca até chegar na rua 20, na rua Nossa Senhora dos Navegantes. Segundo o pai da vítima, ele escutou os gritos do filho e saiu de sua residência que fica na mesma rua com um terçado para defender o rapaz. O ameaçador, juntamente com a faca, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para os procedimentos necessários. A gente destaca que esse tipo de situação, principalmente no final de semana, acontece com bastante frequência, principalmente pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Gente, é necessário tomar bastante cuidado, que todo mundo se divirta, mas com responsabilidade e com tranquilidade, porque não dá de forma alguma para a gente compactuar, para a gente concordar com a violência. E falar em excesso, a gente tem, infelizmente, a triste notícia do falecimento de uma pessoa em razão de um acidente. A pessoa que estava conduzindo a motocicleta, ela foi detida pelas autoridades policiais e, ao que tudo indica, houve imprudência justamente pelo excesso de velocidade. Os detalhes, Rodrigo Souza traz para a gente. Tudo aconteceu na manhã do último sábado, dia 20 de abril, aqui na esquina da rua Lourenço Borges com a Mário Curica. A gente consegue ver aqui que a que a rua Mário Curica é uma rua muito movimentada, né? O condutor da moto, ele veio em alta velocidade no sentido da Mário Curica no sentido centro, né? A gente está aqui na esquina. Pode focar aqui, José, ele veio de lá, né? E no momento o senhor ia atravessando a rua aqui a Mário Curica e ele foi ele foi pego de surpresa com a alta velocidade do veículo da moto aqui nessa esquina. Inclusive aqui, a gente consegue ver, José, que o moradores, né? Colocaram aqui, foi muito sangue, muito sangue e moradores colocaram um pouco de terra, né? de lama pra que pudesse fazer uma limpeza aqui, né? Do sangue do saudoso senhor aqui da rua Mário Curica aqui nesse perímetro entre Mário Curica e Lourenço Borges aqui no município de Breves. A nossa equipe foi até a guarnição da PM, né? Saber como é que está a questão dos procedimentos e a gente conseguiu falar com o capitão Lopes e ele vai explicar pra gente o que aconteceu após o acidente com o senhor aqui na rua Mário Curica. A ocorrência ela se deu ali na rua Lourenço Borges com a Mário Curica onde um cidadão ele vinha segundo informações em alta velocidade pilotando uma motocicleta e um senhor de idade supostamente ele tinha problemas aí de saúde ele ia atravessando a rua e no momento que ele foi atravessando a rua o cidadão que vinha na motocicleta acabou atropelando mesmo e foi um acidente bastante grave o senhor perdeu bastante sangue e acabou realmente indo a óbito ali no local segundo aí as autoridades competentes o cidadão não aguardou aí as autoridades e acabou empreendendo fuga segundo ele ele iria para a UPA as guarnições se deslocaram até a unidade de pronto atendimento lá de Breves para verificar a situação e quando chegaram lá o mesmo já tinha se evadido ou seja foi uma clara situação de omissão de socorro então as guarnições começaram as diligências atrás do mesmo acabaram encontrando ele na sua residência o mesmo foi conduzindo para a delegacia e ele foi autuado em flagrante e Lopes o final de semana em Breves teve mais algum acidente mais alguma ocorrência grave o trabalho da PM ele vem sendo feito com muita maestria no nosso município né isso a polícia militar ela está 24 horas por dia nas ruas de Breves não só de Breves mas em todo o Pará justamente para realmente trazer mais segurança para o cidadão nesse momento eu estou aqui com um morador que acompanhou a situação o que realmente aconteceu querendo Chacal morador há muito tempo aqui da Mário Curica explica para a gente Chacal o que houve aqui é o que acontece todo final de semana o acidente ele é constante porque todo final de semana se depara aqui somente no horário das 12 horas o fluxo é muito grande as pessoas querem chegar o mais rápido e sempre a pressa ela traz essas situações e lamentavelmente e ele é um senhor que sempre estava aqui na frente com a gente fazendo o trabalhozinho dele e também ainda tinha deficiência física mesmo que a pessoa o condutor tivesse por acaso buzinado mas não daria tempo a isso aí a dificuldade para ele atravessar também né por conta da dificuldade sim sim com certeza assim como pode ter sido ele qualquer um da gente né então o que a gente impede né que quando as pessoas a gestão pública ela for fazer seja ela ou for uma pavimentação de rua que ela pense também na segunda na segunda opção né que é a vida né de um pedestre de um condutor de todos de todos do povo né não em si próprio pensar também porque se tornou um fluxo direto aqui aqui é corrida que os caras façam é raste aqui na madrugada entendeu então a gente que mora aqui a gente sabe o que seria fazer uma lombada pensar na segunda opção tá entendendo aí pavimentação é bonita tudo bem com certeza todo mundo agradece mas qual é a segunda opção também pensar também na segurança da população entendeu então as pessoas vão fazendo vão botando beleza mas também é uma lombada não posso deixar bem claro que por mim eu vou fazer por conta própria entendeu porque daqui a uns dias a gente não sabe a gente tem filhos tem parentes amigos como ele é um amigo né lamentavelmente já vimos outras situações aqui que a gente só corre mas você tava contando que quando vocês estão aqui na tua casa essa aqui é a Mário Curica esquina com a Lourenço Borges né vocês ouvem o barulho aqui da cacetada é isso é constante eu tava falando agora aqui pros pessoal né SAMU aqui a polícia né isso é constante quem só corre somos nós né aqui na mercearia que a gente dá o apoio no mercantil que a gente tem é nós que só corromos né como junto com os vizinhos e amigos né infelizmente infelizmente dessa vez uma vida se perdeu né uma vida agora não infelizmente uma vida que não vai chegar nem ser socorrida né na UPA infelizmente daqui para o Inquotério né lamentavelmente né como vocês estão vendo aí entendeu então pedimos que essas coisas não venham a ocorrer né que as providências sejam tomadas senão a gente toma por conta própria né sociedade população e eu como morador é uma coisa que a gente tem que falar a gente tem que ter resposta infelizmente fala vem não ter resposta lamentável vale fazer uma observação de super importância minha gente qualquer condutor seja de moto ou de carro se não tiver habilitado nem sente numa moto se não tiver habilitado nem entre dentro de um carro porque dirigir sem habilitação é crime e para dirigir um carro ou uma moto tem que ter extrema responsabilidade tanto com a nossa vida quanto com a vida das outras pessoas infelizmente né o senhor veio a óbito foi mais um acidente com a perda de uma vida aqui no município de Breves aqui é Rodrigo Souza para a programação Marajó TV obrigado Rodrigo a gente lamenta uma história como essa lamenta demais porque imagina a família a dor não dá para não dá para medir diante de uma situação como essa né fica aí a nossa solidariedade a família a gente muda de assunto vamos falar de coisa boa a PA 159 sonho antigo dos moradores daqueles que tem sítios daqueles que vão para a estrada no final de semana aproveitar foi entregue no final de semana no sábado com a presença de várias autoridades momento único e especial e a gente tem uma matéria para te contar os detalhes dessa programação o governador do estado do Pará chegou no final da manhã no aeroporto Aquindiniz acompanhado da vice-governadora vários secretários estaduais a deputada federal Alcione Barbalho e o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do estado do Pará Lute Rebelo o seu primeiro ato foi o descerramento da placa inaugural bem no início da pavimentação em seguida o desenlace da fita inaugurando oficial os mais de 20 quilômetros de pavimentação A pavimentação asfáltica da estrada PA 159 também conhecida como Breves Enajás foi um compromisso do governador Helder Barbalho em visita à cidade de Breves ainda no mandato do ex-prefeito Toninho Barbosa essas imagens de arquivo mostram o dia em que o projeto começou a ser executado ainda na pandemia o governo do estado investiu mais de 26 milhões de reais na obra que tem mais de 20 quilômetros tudo sinalizado o pronunciamento das autoridades foi na comunidade Aprocotane onde foram recebidos pela comunidade com várias frutas e legumes produzidos na estrada e suas vicinais Na cerimônia o governador assinou a ordem de serviço para a construção de novas creches nos municípios de Breves Bagre e Gurupá O objetivo do governo do estado é construir uma creche em cada cidade do Marajó abrindo mais de 5 mil novas vagas Hoje o governador Helder junto com a nossa vice-governadora vai estar dando a ordem de serviço de construção de 7 novas creches aqui incluída a de Breves nós estivemos no início do ano aqui anunciamos obviamente as licitações e conseguimos concluir e vamos iniciar as obras já imediatamente e isso é uma grande importância para o Marajó para cada uma das cidades essas 7 obras vão dar inclusão aqui de crianças para ter desenvolvimento infantil oportunidade para as mães que precisam trabalhar ter onde deixar seus filhos é um passo muito importante para o Marajó e a gente priorizou totalmente a região do Marajó todas as licitações entre todas elas nós vamos concluir tudo do Marajó primeiro antes de avançar com outras regiões do estado porque para a gente aqui isso é uma prioridade total feliz demais porque é a primeira creche que a nossa cidade vai receber o nosso município na verdade vai receber Bagre já sai feliz demais por estar assinando esse convênio e aí já vamos dar sequência à construção início das obras e também porque já nós já conseguimos destravar uma outra creche que é do FNDE que estava há mais de 13 anos parada então Bagre já vai sair com duas creches novas no ano de 2024 para atender mães e crianças para que possam ter uma vida com mais tranquilidade na infância e com mais dignidade para as mães e para os pais na sua vida social o governo também entregou 100 novos créditos cidadão para fortalecer o empreendedorismo em breve esse é o grande objetivo trazer o microcrédito para as pessoas para que as pessoas tenham a oportunidade de criar um pequeno negócio ou quem já tem um microempreendimento potencializar esse microempreendimento para geração de renda para geração de emprego melhoria de qualidade de vida elevação de autoestima e dignidade e é a terceira vez que eu estou aqui em breve no Marajo que essa região realmente necessita muito de incentivos para as pessoas é a terceira vez e hoje nós estamos trazendo mais 100 cartas de crédito para ser distribuídas aqui e focando muito no artesanato marajoara nas camisas marajoara que hoje é uma moda nacional e até internacional a gente vê sendo vendidas até em redes sociais e nós queremos potencializar esses pequenos negócios para as pessoas realmente terem dignidade melhorar qualidade de vida é esse o objetivo fazer o microcrédito chegar nessas pessoas que precisam dessa oportunidade no pronunciamento das autoridades a deputada estadual Andréia Charão destacou a importância do investimento para a população bem como a expansão ainda mais da estrada a vice-governadora reforçou o compromisso de continuar o trabalho com as várias ações que o governo do Pará já tem o prefeito Charão Leão agradeceu o apoio do governo do estado do Pará nas grandes obras realizadas em breves já o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa Lute Rebelo reconheceu a importância de todos que contribuíram para a criação e manutenção da PA 159 bem como reforçou o convite para a integração com a região do Mapoá e Anajás vamos transformar esse sonho aqui em Gabriels e Anajás a gente sabe que é como diz o Capocé muito dinheiro são quase 100km de estrada só que tudo tem um começo e se Deus quiser a gente vai estar vivo para realizar esse sonho governador queria agradecer a cada homem e a cada mulher aqui presente queria agradecer a nossa equipe aqui obrigado pela presença de você esse é o evento governador que mostra a unidade perante breves mostra a unidade perante ao Estado do Pará mostra a nossa confiança a sua pessoa ao seu trabalho porque o senhor está fazendo história no final de seu discurso o deputado ainda entregou uma placa que o ex-governador Jader Barbalho tinha colocado há quase 40 anos que representa o marco zero da abertura da estrada o símbolo do começo foi guardado com muito carinho pelo seu Agno que se emocionou no momento da entrega no marco pessoal queria chamar não sei se o seu Agno está aqui está aqui o seu Agno para o caminho do pai esse amor ainda seu Agno queria governador entregar essa placa que o seu Agno guardou na época do seu pai que é o marco zero aqui na estrada P159 isso é uma relíquia aqui para a história política de Breves mostre para o seu pai está aqui o nome do prefeito Gervais do seu pai do secretário todo isso aqui é uma relíquia guarda bem guardada mostra para o senador lá que faz parte da história do município de Breves e o seu Agno e o seu Agno não vai pegar mesmo do pai Sandu que na tarde vai dar uma sorte para o pai Sandu 1985 como nunca vou por mim eu não vou acelerar logo após a jovem cantora Brevense Isabelle cantou um hino é igual ao seu redor tudo se faz no seu olhar todo o universo se formou no pronunciamento do governador do estado do Pará Helder Barbalho destacou os vários investimentos que tem sido aportados em Breves para melhoria da qualidade de vida da população é por isso que nós priorizamos o Marajó por isso priorizamos o município de Breves estamos nesse momento com investimentos na área da educação com creche sendo construída nas 17 cidades do Marajó ampliando em 5 mil vagas de crianças 0 a 5 anos portanto uma política efetiva de proteção às nossas crianças estamos investindo em saúde com a construção do hospital materno infantil e ainda este ano nós estaremos inaugurando o primeiro materno infantil regional do Marajó investindo em estradas investindo em pavimentação de ruas ampliando a rede de terminais hidroviários ontem entregamos o 27º terminal hidroviário só na nossa gestão e aqui no Marajó nós estamos construindo o terminal de Breves estamos construindo o terminal em Salvaterra em várias outras cidades já entregamos em diversos municípios estamos investindo em saneamento com o abastecimento de água que chega a várias cidades destacando este município portanto um conjunto de ações que buscam olhar para que nós possamos atender e cuidar da população do Marajó nós queremos muito poder fazer a integração de Anajás com o município de Breves neste momento já são 22 km pavimentados e temos mais 70 km pela frente então a orientação é que a Secretaria de Transporte possa fazer o projeto para a gente poder ter um orçamento saber quanto custa buscar um traçado de rodovia que possa garantir o licenciamento ambiental e a partir da solução destas questões poder projetar o início desta estrada lembrando que neste momento nós estamos construindo uma estrada importantíssima de integração para o Marajó que liga Portel com Cametá portanto ligando o arquipélago do Marajó com o continente com o baixo Tocantins permitindo com que as pessoas possam chegar até a capital não mais apenas por meio fluvial podendo todas as cidades Breves Bagre Curralhinho Melgaço todos se deslocarem até Portel e de Portel podendo por estrada chegar até Belém vamos continuar trabalhando e priorizando o Marajó mais uma rodovia importante do governo do estado sendo entregue hoje aqui no município de Breves na ilha do Marajó são mais 22 quilômetros de pavimentação asfalta que vem transformar a vida da população aqui dessa região por aqui passa escoamento da produção traz mais desenvolvimento econômico agricultura familiar beneficiada além disso traz mais qualidade de vida para a população que precisa acessar das vilas para as sedes do município com uma infraestrutura de qualidade com uma estrada sinalizada com mais segurança para o trânsito e também melhora o acesso das pessoas nossos estudantes que precisam chegar nas escolas agora chegam com mais facilidade com mais qualidade as pessoas que precisam acessar os postos de saúde também chegam nesses locais com mais facilidade então é o governo cuidando da população trazendo desenvolvimento econômico e principalmente fazendo a transformação do nosso estado e secretário a gente tem visto várias ruas sendo recapiadas também na parte urbana o que o senhor tem a dizer a respeito desse outro trabalho também realizado por parte do governo do estado o governo também tem esse programa voltado para dentro do município o nosso programa asfalto por todo o Pará tem exatamente essa finalidade de transformar também a vida trazendo mais qualidade para a população que mora nos centros urbanos com isso a gente consegue trabalhar tirando a população da lama no inverno tirando a população da poeira no verão dando melhor acesso com mais qualidade com mais dignidade garantindo o direito de ir e vir de toda a população de todos os municípios do estado e Breves em Marajó não podia ficar de fora desse programa Gente que momento importante histórico para Breves a gente não pode deixar de reconhecer as autoridades que contribuíram para isso e é claro todos a gente tem aí desde o ex-prefeito Toninho Barbosa que a obra começou ainda no seu mandato é inegável essa participação dele também nós temos aí o deputado Lutz que há muito tempo vem brigando por essa estrada tem também o apoio aí do nosso prefeito de Breves a gente precisa também reconhecer isso mas é inegável o deputado Lutz foi muito feliz quando ele diz que uma bandeira se tem hoje é a bandeira do povo de Breves precisa-se na hora de montar o palanque político que se monte mas que a bandeira seja em defesa do povo de Breves é um discurso muito viável para nós para aquilo que a gente precisa é claro que nós temos o nosso posicionamento sempre em defesa da população diante de tantas coisas que precisam ser melhoradas em Breves mas a gente não pode jamais negar o trabalho que o governo do estado vem fazendo você pegar as principais obras só mostrar para você algumas a gente tem terminal hidroviário obra do governo do estado a gente tem a policlínica que está saindo obra do governo do estado ruas sendo pavimentadas e recapiadas recurso do governo do estado do programa asfalto por todo o Pará aqui em breve sendo aplicado a gente gostaria de ver esse mesmo investimento do recurso público do município o recurso de Breves que pudesse ser aplicado para beneficiar o nosso povo assim como o governo do estado tem investido na pavimentação tem investido na infraestrutura agora novas creches aqui para a região do Marajó Breves também sendo beneficiado a expectativa é que a gente no futuro bem breve possa ter um governo do estado atuante para que possa ajudar o nosso município e a gente possa ter o recurso público do povo de Breves sendo investido para o povo de Breves beneficiando a nossa população agora a gente espera que a prefeitura possa investir na agricultura mudar lá um pouquinho aquela dotação orçamentária de 11 milhões para o gabinete do prefeito e 1 milhão para a agricultura que seja o inverso que o prefeito gaste 1 milhão lá no seu gabinete da forma que ele quiser com cafezinho com coxinha do jeito que ele bem entender mas que a maior parte do recurso seja aplicado para que a gente tenha uma produção rural forte para que a gente gere emprego para que a gente gere renda para que a gente tenha oportunidade para as pessoas é isso que a gente quer a gente só deseja o melhor para o nosso povo parabenizar todos que se envolveram mas acima de tudo reconhecer recurso do estado investimento do estado para melhorar a qualidade de vida do nosso povo quem sabe um dia a gente tenha num futuro breve uma prefeitura que também possa investir do mesmo jeito para beneficiar a população assim como o governo do estado está fazendo obrigado pela companhia obrigado pela audiência às 18 horas tem Cidade Alerta Marajó muito obrigado pela companhia agora até uma da tarde o Cidade começa às 18 vai até às 19h30 e eu volto amanhã se Deus quiser você vai ficar agora com algumas das fotos dos nossos telespectadores muito obrigado pela audiência até amanhã se Deus quiser Tchau 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 Tchau